Se nos atocar, tindão, tindão, esclamando assim ao rei que nasceu Pai é Natal, se nos atocar, tindão, tindão, esclamando assim ao rei que nasceu Venham todos adorar, tindão, 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 são canções para se elegar ao rei que nasceu Pai é Natal, se nos atocar, tindão, 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 esclamando assim ao rei que nasceu Pai é Natal, se nos atocar, tindão, 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 esclamando assim ao rei que nasceu Venham todos adorar, tindão, 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 são canções para se elegar ao rei que nasceu Pai é Natal, se nos atocar, tindão, 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 esclamando assim ao rei que nasceu Tindão, 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 esclamando assim ao rei que nasceu Tindão, tindão, esclamando assim ao rei que nasceu